Bem, o Senado promoveu uma audiência pública sobre a sistolia fetal, um procedimento médico usado na interrupção de gestação em situações permitidas pela lei. Logo na abertura, uma contadora de histórias fez uma interpretação tanto quanto exagerada do procedimento. Quando eu digo exagerada, cara, eu tô segurando a onda, hein? Esse é o assunto aqui do plantão do meteoro, hein? Eu já avisei, hein, galera? Cara, depois não me digam, né, que foram pegos de surpresa. Só pela banca, diz pra mim. É um hospício mesmo, né? É um hospício. O barato virou do avesso. Sim, no plenário do Senado. Não é nem na Câmara dos Deputados, não é nem em alguma comissão específica. Foi no plenário do Senado. O que eu fui falar semana passada? Eu falei, desculpa, eu fui falar na semana passada bem isso, assim, cara. Falei, cara, e o Senado, que tem mais decoro, né? Parece que a galera segura mais a onda. Olha isso, cara. Ai, mordi a língua. É, é a contadora de histórias, Nietzsche Genari. Vamos ver e depois a gente conversa sobre isso. Vamos direto pro vídeo. Vamos lá, galera. Preparem os prints, então. Falou? Se eu for passar por isso, a Sofia vai passar também. Será? Será que é isso mesmo? Será que vão antecipar o meu parto? A ameaça persistia. Não! Não acredito! Essa injeção! Essa agulha! Não! Quero continuar vivo! Vai doer, eu sei! Vai doer muito! Não façam isso! Vocês também vão sofrer! Por Deus, eu imploro! Ainda é possível! No instante final, um grito silencioso ecoou dentro daquela barriga. Uma súplica desesperada. Um grito silencioso. Com misericórdia. Não! O bebê sentiu a dor intensa. Vocês não podem estar fazendo isso comigo. E, por um momento, a escuridão tentou envolvê-lo. Não, não, não. Mas sua vontade de viver era indomável. Ele lutou. Não, não. É um compromisso que eu vou armar com vocês. É um compromisso. Eu vou pedir um aumento. É hoje. Hoje eu vou ligar aqui. Vou apertar o botão vermelho. Temos o livre, cara. Olha isso! Sou filho do céu! Essas imagens... Eu não sei o que que tava... Essa mulher me deixou speechless, cara. Que isso, bicho! E a galera em volta ali, olhando... Não sei quem tava mais perplexo, cara. Cara, é bizarro. É bizarro. É bizarro. É bizarro. Isso aí, como eu falei, aconteceu no plenário do Senado, né? Numa audiência hoje, dia 17 de junho, pela manhã. Uma audiência pública promovida aí pelo Eduardo Girão pra discutir o tal da assistolia fetal. A gente pode colocar aí na tela a reportagem do Metrópolis e vai nos contar ali, ó. Em meio à polêmica do PL em 1904, o Senado discute aborto em sessão com o CFM, com o Conselho Federal de Medicina. Aqui, vai explicar pra gente que a assistolia fetal é um procedimento médico que é utilizado antes de fazer o aborto de gestação, depois das 22 semanas, que foi impedido pelo Conselho Federal de Medicina, mas depois o PSOL entrou com um processo lá no Supremo Tribunal Federal pra fazer garantir que, sim, isso possa. Caso contrário, você vai estar negando às mulheres algo que é garantido a elas por lei, né? Que é o direito a fazer a interrupção da gravidez, mesmo depois de 22 semanas, nos casos de estupro, anencefalia e risco de vida à mulher. E daí, o que eu queria destacar, além da manchete, é essa foto aí. Essa foto é de uma sessão na Câmara dos Deputados discutindo o mesmo assunto, a assistolia fetal, que gerou essa outra cena bizarra que foi um deputado levando uma maquete do sistema reprodutor feminino pra mostrar como é que era feita a tal da assistolia. Então, assim, não é a primeira vez que a gente tá vendo uma vergonha alheia por causa desse assunto. É a primeira vez que a gente tá vendo vergonha alheia por causa desse assunto no Senado, porque na Câmara já rolou outra. Não, insano. Isso é insano. Isso é fora de... Fora de previsão, né, cara? Não tem como você prever até onde os caras podem ir. Sinceramente. Isso ali, eu tô perplexo até agora, cara, com essa mulher. Ó, eu vou colocar aqui, hein, Sophie? Logo abaixo, eu não tinha visto aqui na hora que a gente mostrou, mas logo abaixo a esse vídeo que a gente mostrou dela, tem o comentário do Intercept. Imagina, o Intercept Brasil comentou o seguinte depois de ver o vídeo. Imagine, galera. Sério, fez todo mundo perder a compostura. Não fui só eu. Pelo menos não entendi. É, o Intercept comentou aí porque quem fez a clipagem, pelo menos a primeira pessoa que eu vi postar, porque depois isso viralizou. Mas a primeira pessoa que eu vi postar essa clipagem, que eu acredito que estava assistindo ao vivo a cena, foi o Paulo Motorim, que é um dos... é um dos jornalistas do Intercept. Aliás, jornalista investigativo muito bom que já rendeu vários vídeos interessantes aqui no Meteoro. A gente repercutiu o trabalho dele várias vezes. Vou até sugerir um. Procura, acho que foi em novembro do ano passado, um vídeo em que esse jornalista, o Paulo Motorim, liga para um cara que estaria envolvido com a Bin Paralela. E o cara começa a delirar que o Intercept é um braço do PCC chinês, do Partido Comunista Chinês, e que o PCC é o braço criminoso do Partido Comunista Chinês. Então, que ele está trabalhando para os chineses e para o PCC e nem sabe, assim, tipo, é uma viagem. Procurem esse vídeo aí. É muito... É muito... Mas, enfim... Os caras são dodóis. Os caras são dodóibis. É uma situação bizarra. Situação bizarra a gente vê. E, claro, é uma situação que aqui eu admito que eu estou dando risada por causa do quão bizarra é essa cena, mas a gente não pode perder de vista o quão perigoso é essa situação que a gente está passando, que a gente está tendo aí metade da nossa população, aí, mulheres e outras pessoas que gestam, correndo um risco seríssimo de perder um direito que já era restrito. Vamos lembrar disso. A gente está lutando aqui, lutando duro para conseguir manter o que já temos. A gente deveria estar lutando para avançar, mas a situação está tão feia que a gente está tendo que assistir esse tipo de coisa aí em uma discussão que pode levar para perder os poucos direitos que ainda tem. Nossa, cara, eu tento... Eu escuto isso e fico perplexo por todo ponto de vista social e tudo mais. Por isso é que a gente é, né, Sophie? Mas eu tento, cara, eu estou olhando ela e eu estou tentando, assim, sabe, assim, ó, legitimar mesmo que artisticamente, assim, que acho que é a minha vertente mais generosa, tá ligado? Tentar achar nela ali uma legitimidade do que ela está fazendo, assim, cara. Que... Que coisa, cara. Essa mulher, sinceramente, não estava preparada para vê-la, hein, Sophie? Assim, estou muito. Eu não estava preparado para ver essa mulher. Bem, vou atrás de saber quem é. Vamos ver. Vai ver o que dá depois. De qualquer maneira, chegamos ao fim. Eu só vou dizer. Pois não. Eu entrei no Instagram dela. Ah, está lá. E aí? Melhor não? Eu entrei no Instagram dessa contadora de histórias aí e eu achei um pouco bizarro que ela se apresenta como uma contadora de histórias e arte educadora. E deixo até ler aqui para não falar errado. ela fala em algum momento que ela atua como contadora de histórias em eventos políticos e no legislativo. Ou seja, essa provavelmente não é a primeira performance dela no legislativo. Eu tenho medo de descobrir quais são as outras. Então, se ela é uma artista séria mesmo, então vamos mandar para ela agora também um roteiro para ela mostrar o lado da mãe. Da mãe não, né? Da mulher estuprada. Vamos ver se ela encena essa parte da jogada também. Tem duas partes aí, né? Enfim. Cara, estou perplexo com a Niedia, Genari, enfim. E com o Girão, né? Que foi o que patrocinou, né? Esse picadeiro aí, né? Difícil levar o Brasil a sério, galera. Mas a gente ama fazer o quê? É assim mesmo. A gente apanha, mas seguimos por aqui. Tchau, tchau, tchau.